Pô, você sabe quais são as 10 melhores HDs pra quem é baixinho? Se liga aí! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Flávio Ferra, aqui é o canal Los Condes, bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje nós vamos falar as melhores HDs pra quem não tem uma estatura mediana. Ah, não tem HD pra quem tem a estatura menor? Tem HD e a gente vai separar 10 delas agora. Mas antes, esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra dar um apoio pra gente, beleza? Eu sou o Flávio Ferra, bem-vindo ao canal Los Condes, cara. Vamos lá, tem motos pra todo tipo de estatura, lógico. Quando você for falar de Big Trail, é mais difícil pra quem tem uma estatura 1,60m, 1,65m ou menos, né? É difícil você andar com uma moto dessa. Mas pra quem quer HD, tem moto pra essa galera, cara. Então vamos falar, vamos listar elas aí? Primeira moto, Softair Slim. A Softair Slim, acho que ficou só durante um ano aqui no Brasil. É, na minha concepção, uma Fatboy com pneu fino e pra uma pessoa só. Mas é uma moto que tem uma altura do banco pro solo boa, que você pode pilotar numa boa. A Softair Slim, ela tem 60,4cm do assento até o chão. Tem uma altura boa do solo, então possibilita pessoas com menor estatura pilotar a moto numa boa. E é uma moto bem bacana, eu gosto da Softair Slim, mas ficou um ano só aqui. Segunda moto, Deluxe. A Deluxe é uma moto que ficou em produção durante um bom tempo aqui no Brasil, no mundo, né? Aqui no Brasil ela ficou até os últimos anos, acho que foi 2019 ou 2020 o último ano da Deluxe no mundo, porque a Deluxe descontinuou, mas é uma moto clássica bacana pra caramba. A Deluxe, ela tem 61cm do solo. Então quer dizer, é uma moto também pra quem quer ter segurança de estar com os dois pés plantados no chão quando a moto estiver parada. Afinal de contas, essas motos são pesadinhas, né? Terceira moto, a Fatboy Low, que é uma Fatboy Special, né? Que ela é cheia de preto, né? Com uma característica mais bandidona, mas ela é a Low, ela é um pouquinho mais baixa que as outras. E a Fatboy Low, cara, ela tem 61.7cm de altura, do banco pro chão. Vamos lá pra número 4. Breakout, cara. Breakout é uma moto que fez muito sucesso na Austrália. Hoje já não tá mais em produção também, mas eu acho que na Austrália a Breakout ainda continua. Moto bandidona, pneu largo atrás, toda, né? Estilo drag, uma chopperzona, né? E a Breakout também tem uma altura boa do solo pra quem tem uma estatura considerada abaixo pelos padrões normais. A Breakout tem 62.7cm de altura do banco até o chão. Notão legal, hein, cara? Breakout é bacana, sim. Lá na Austrália eles fazem um estilão bem louco dela. Número 5. Fatboy. A clássica Fatboy que entrou em 1990 e fez sucesso com Schwarzenegger no filme O Exterminador do Futuro 2. E até hoje é sucesso absoluto a Fatboy. A Fatboy também tem uma altura razoável do assento pro solo, medindo 63, aproximado não. Medindo 63,5cm do assento pro solo. Próxima moto, Low Rider, cara. A Low Rider que eu tô falando é a Low Rider S, que é a Low Rider com o motor 1000 Walk 8, que tá em produção agora. É uma Softail, já foi Dyna, hoje é Softail. E a Low Rider tem uma altura do banco até o solo de 64cm. Dá pra andar de Low Rider, hein? Apesar da ser Low Rider, é um pouquinho mais alta que as outras que a gente falou, né? Todo mundo sabe que a Nega tá em... tá na rifa, né? Diz o Junão que a Nega vai ser dele. Esse é um assunto que a gente vai discutir depois. E a rifa tá correndo muito bem. Então, se você não tem ainda a rifa, não comprou a rifa pra pegar a Nega Heritage, mais bonita do Brasil, também tem o QR Code aqui da Nega. Você vai lá, compra seu número da rifa e pode ganhar uma Heritage 2008 louca, cara. Muito linda. Agora no sétimo lugar da nossa lista tá a Sportster e a Street Bob. Que são a Sportster, da linha Sportster, óbvio, e a Street Bob hoje é a Softail. Uma moto bacana também que tá aí. E ela tem a altura de 64,7cm. Então, quer dizer, é uma moto que tem a altura razoável também. Pra você que tem de 1,60m a 1,70m, até os mais baixinhos, consegue pilotar com segurança. E pra fechar nossa lista, a Electraglide Ultra Low. A Electraglide Ultra Low, já tá falando pelo Low, que quer dizer baixo, ela tem a altura menor que as normais. Então, quer dizer, ela possibilita as pessoas com menor estatura pilotar a moto. Agora vem um detalhe aí, hein, gente. Não esquece que a Electraglide, apesar dela ser baixa, é uma moto mais larga. Então, é importante você testar. Porque por ela ser um pouco mais larga que as outras motos, você vai ter que testar a posição. Porque quando ela tá mais larga, lógico, você tem que abrir mais a perna. E aí você perde um pouco de extensão. Mas é uma moto mais baixa. Então, vale a pena testar. Beleza, galera? Isso aí é a nossa lista das motos pra quem não tem altura de jogador de basquete e quer pilotar sua HD. Beleza? Tomara que vocês tenham curtido aí. Até a próxima. E siga Los Condes.